Coralha com tristeza, olha eu chorando e dando porrada na mesa E como um piado, é muita raiva no escuro da pobreza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E as ramas é ramas de beleza E como um piado, é muita raiva no escuro da pobreza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou na rua 50% é minha, 50% é sua Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou na rua 50% é minha Se outra mão me deixou na rua, 50% é sua